Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim. Bom dia a todo mundo, são 8h33 da manhã, tá, do segunda-feira dia 23 do 1, 23 de janeiro de 2023, tá, então 23 do 1 do 23, haha, e eu começo como sempre com um disclaimer que o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma que eu invisto, não é de qualquer modo, forma em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, a gente teve um fechamento na sexta-feira passada, que lembro-se como sempre, né, passado, final de semana, menos relevância, tá, mas um dia de mercado mais tenso, com comentários do governo, especificamente o Lula, sobre a autonomia do Banco Central, e mostrando, novamente, claramente uma incompreensão de como funciona política monetária, juros, inflação e por aí vai, nada que eu acho que é problemático, mas, novamente, mais uma pentelhação, Banco do Brasil na continuidade de forte evolução, a Moble com uma forte queda, reduzindo ali um pouco das subidas mais agressivas que teve recentemente, uma queda de 9,8%, que eu volto a reforçar, não vejo como fundamentado. E perto do fechamento a gente teve a alocação forte ali no portfólio, tá, triplicada a posição em BR Partners, dobrada a posição em Banco Pan, aumentada em 2 terços a posição em Guararapes, 65%, próximo de 2 terços, em Multilaser, tá, então isso tudo explicado no movimento dessa semana também, e aberto tanto na aba Comunidade do canal, quanto na página principal do Instagram do canal, roubo investir com sim, tá. Dos acontecimentos a gente teve a prévia operacional da Gafisa, vendas crescendo 36% versus no período passado, a Multilaser, escolhida como uma das fornecedoras do Cingadenado, tá, pra receptores e parabólicas digital, uma instituição ali, o Cingadenado é uma instituição formada por, claro, Tim e Vivo, isso inclusive é Vivo, claro, Tim, oi, 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 me lembra um funk, eu não vou cantar com ritmo nem nada aqui, mas me lembra um funk. Quem reconheceu o funk, parabéns, porque é histórico no funk nacional. Santos Brasil ampliando a capacidade no porto de Imbituba, tá, mais um movimento positivo de investimento, nada aqui, eu acho que movam montanhas, mas positivo. Americanas atingindo a mínima histórica em todo aquele debacle, aquele, a sequência de eventos negativos ali, Mafrig com habilitações pré-exportação, tá, tanto Singapura quanto Indonésia e Canadá, positivo pra operação, não tem interesse mais positivo pra operação, Amélius convocando a Assembleia pra desobrigar o Banco Votorantim de passar por aquele processo de poison pill, onde você passa de um certo threshold, de um certo limite ali de quantidade de ações, e aí você tem que fazer uma oferta por todas as outras, então os gestores ali tentando evitar que isso seja o caso, meio que dando controle pro Banco Votorantim, possibilitando a saída dos gestores, mas não premiando de forma alguma nenhum dos minoritários, o que eu não vou nem comentar aqui, vocês imaginam qual é a minha opinião. Envolve vários palavrões e aquelas palavras que você fala que tem cobra e faquinha e caveirinha, basicamente isso. Governo defendendo moeda virtual comum no Mercosul, especialmente ali com a Argentina, tanto Lula quanto Haddad, não muda nada para o BRL, pro real, tá, uma ideia completamente fora da casinha, boba, dispende esforços, não tem qualquer relevância, eu tô comentando aqui só porque é algo relevante, vem alinhado com aquela falta de compreensão total que eles têm de política monetária, especialmente o Lula. Então assim, acho que o Haddad é muito mais um direcionamento de custa zero, vamos dar esse ponto aqui pro negócio pra não incomodar, mas assim, não vejo mudança em nada aqui, tá. E a gente teve aí um fator mais relevante que foi a troca no comando do Exército, que gera fatos a serem observados, tá, a gente, tô atento justamente às repercussões, não acho que é o fim do mundo, mas acho que é algo que a gente tem que observar. O novo comandante ali do Exército tinha feito uma palestra, recentemente uma palestra, um discurso pra tropa, recentemente falando justamente da necessidade de respeito à eleição e da função do órgão sendo um órgão de Estado, não de governo, tá. Os ativos que eu tô observando mais de perto entram aí mais firme na mira com a redução do preço médio daqueles outros ativos que eu comentei aqui no começo, a Alpa 4, a Alpa tirando dúvida, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, tá, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, o seu pé era com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, hoje de noite nós temos das 8 às 10 da noite live, tirando dúvida de vocês, só ir lá aparecer lá, colocar as dúvidas no chat, que eu vou na ordem de chegada, tá. Um beijo enorme pra todo mundo e bom mercado aí, valeu galera, beijão.